Olá pessoal, bom, eu vou fazer esse vídeo porque muitos me perguntaram, né, como que estão as coisas aqui. Vocês sabem que eu moro aqui na província de Monza, perto de Milão, e aqui na Itália já começou esse alarde todo por causa do coronavírus. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, já inicialmente já quero dizer que está tudo bem, nós estamos bem, não está acontecendo nada demais. Vou explicar para vocês tudo muito direitinho, tá gente? O que está acontecendo na Itália realmente, qual é a minha visão sobre essa história de coronavírus, o que eu penso e outra coisa, tirar algumas dúvidas sobre o que é um vírus e sobre a história do álcool gel. Ele mata o vírus, não mata o vírus? Como é que é isso, pessoal? Vou falar para vocês tudo isso, tá bom? Fiquem até o final, porque é muito importante o que eu preciso dizer. No YouTube, tem muita desinformação, no YouTube tem um monte de achismo e um monte de sensacionalismo, muitos desesperados e apavorados, e gente, não é necessário todo esse alarde. Bom, aqui na Itália, para começo de conversa, segundo a mídia surgiu um caso, surgiram dois, agora estamos a mais de 700 casos, em uma semana, no domingo, no dia 23, eles anunciaram que ia fechar a escola, todas as escolas da Lombardia, da região da Lombardia, por uma semana, até o dia 1º de março, né? Bom, já inicialmente eu digo, poxa, se é uma decisão para prevenir o espalhar do vírus, então não faz sentido, porque um vírus normalmente tem 15 dias de incubação, então, de lógica, deveriam ter 15 dias de escola fechada, né? E não só as escolas, fecharam todas as estruturas públicas, né? Museus, teatros, cinemas, todas as estruturas que são de reunião de pessoas, aglomeração de pessoas, então, inclusive, as igrejas também não vão poder estar fazendo reunião nesses dias. Hoje, recebi também a notícia de que a igreja que nós frequentamos também, por duas semanas, vai ficar fechada, infelizmente. Vamos estar, através da internet, interagindo, né? Tudo bem. Mas, não por medo, mas por obedecer aquilo que é uma lei que foi decretada. O exército está nas ruas de Milão, então, ninguém pode desobedecer essa ordem. Ok? Bom, estávamos também planejando fazer uma festa de aniversário para as crianças, essa também terá que ser cancelada. Muito bem. Ficaram em casa as crianças por uma semana, e hoje recebemos a notícia de que esse tempo das escolas fechadas irá ser prolongado por mais oito dias. Portanto, mais uma semana em casa eles terão, né? Por um lado, é bom umas fériasinhas, né? Que eles estavam precisando. Por outro, é um problema para muitos que trabalham e precisam, não sabem o que fazer com as crianças, né? Porque precisam ir trabalhar. Até porque é só as escolas que estão fechadas, mas as fábricas e lojas, supermercados estão abertos. Então, quem trabalha tem esse problema, né? Graças a Deus, meu marido faz turnos, então eu vou fazer um horário diferente no meu trabalho e não vou ter problemas, graças a Deus. E as crianças vão estar em casa essa semana. Ok. Então, aqui está tudo bem, nesse sentido. Bom, interessante que nós temos amigos em toda Milão. Não só Milão, mas em toda Lombardia. E também não só a Lombardia entrou em quarentena, mas também a região do Vêneto, onde tem Venedes, a Verona, e a região de Emília-Romanha. Bom, inclusive Venedes cancelou o carnaval, né? Por causa disso, engraçado, né? Mas no Brasil esperaram passar o carnaval para poder alarmar o povo, né? Mas eu vou dizer para vocês, não fiquem revoltados com o governo que deixou as pessoas se esfregarem todas durante o carnaval e agora vai estar todo mundo contaminado. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês o que eu penso dessa questão do vírus, tá? Da tudo aquilo que eu pesquisei, do que a mídia diz e também de notícias paralelas. dos números de mortos é muito pouco, né? Em relação a uma doença que você tem que considerar um alarme nesse nível e dizer vamos fechar tudo, vamos todo mundo usar máscara, até porque a máscara não protege ninguém, tá? A máscara deveria ser usada pela pessoa doente, mas mesmo assim não adianta nada porque o vírus, ele passa com uma facilidade muito grande e o vírus não mata ninguém. Bom, é mais um vírus de gripe, tá? Pode até ser uma gripe muito forte, terrível e que morreram algumas pessoas, mas, meus irmãos, não é desse jeito como o Pintão, não é um monstro tão grande como o Pintão. O vírus, de qualquer forma, se espalharia pelo mundo todo e acabou, não tem para onde fugir. Não adianta se trancar em casa por pouco tempo, por um mês ou dois meses, não sei. Não adianta, por quê? O que acontece com o vírus? Agora você vai entender por que não adianta fugir do vírus, ok? Como que funciona um vírus? O vírus, ele, primeiramente, ele não é um ser vivo. Não, não é um ser vivo. Ele é um fragmento de DNA ou de RNA. Ele, sim, por força, né? Se ele é somente um fragmento de DNA, eu posso pensar que não é uma coisa natural, né? Que surgiu naturalmente, assim. Não, 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 né? Fabricado de alguma forma, né? Bom, vamos lá. Então, se é um fragmento de DNA e não é um ser vivo que você pode matar porque o vírus não morre. Ou seja, o álcool gel não serve para nada porque não mata vírus nenhum. Vírus não é um ser vivo. Vírus não morre. Entenda uma coisa. Não adianta limpar a mão com álcool gel. Você pode comer álcool gel. Não adianta nada. Entenda que o vírus não morre. Exemplo. Quando uma pessoa... E eu vejo, às vezes, as pessoas dizendo Ah, porque deu resultado positivo ao vírus e agora ficou curada, deu resultado negativo. Ou deu resultado positivo de novo. Não existe isso. O vírus, ele sempre vai ficar dentro da pessoa. Quer um exemplo? Por exemplo, vírus da herpes. Ele sempre estará dentro da pessoa. Quando a pessoa estiver com a imunidade baixa e pegar um frio, tiver uma mudança de temperatura qualquer coisa, um estresse muito grande a herpes sai de novo. Eu tenho herpes sempre sempre que eu estou muito cansada ou que me alimento mal qualquer coisa vai ser motivo para que a herpes apareça de novo. Por quê? Porque eu peguei ela de novo? Não! Porque ela já está dentro de mim. E não existe cura para um vírus. O vírus, ele fica dentro de você para sempre. O vírus da AIDS, por exemplo, mais simples exemplo do que esse impossível. Como é que é o vírus da AIDS? Você vai fazer o teste, deu positivo. Aí, passam os anos, você está bem, não está manifestando nenhum sintoma, está bem. Você vai fazer o teste? É positivo, é positivo, acabou. Você não vai ser curado de... A não ser que seja um milagre de Deus. Tá? Mas não existe cura para um vírus. Não existe. Porque o vírus não é um ser vivo. Não é como uma bactéria que você mata com antibióticos. O álcool gel, ele vai matar bactérias, ele vai matar fungos. Existem outras soluções antisséticas também. Não é só o álcool gel, né? Tem água oxigenada, que é maravilhosa, melhor ainda do que o álcool gel. E mata, entendeu? Bactérias. Então, não existe esse negócio de você ficar com medo, ficar, aí, álcool gel, álcool gel. Aperta a mão do irmão, álcool gel. O que é isso? Então, quer saber? Vão fazer o seguinte, vão ficar todo mundo em casa e não sai nunca mais. Tá? Vamos, nunca mais. Sabe por quê? Porque o vírus corona, quando ele se espalhar pelas pessoas, mesmo que a pessoa depois fique curada, ou seja, passou aquele período, aquela semana que os sintomas se manifestam como qualquer gripe desse mundo, então, os sintomas vão manifestar, o corpo vai criar resistência, ok? Sobre esse vírus, vírus, então, vai se acostumar, mas o vírus, ele não vai embora. Ele fica dentro da pessoa. Ou seja, depois, a pessoa continua com ele pra sempre. Um dia, quando ela pegar uma friagem, quando ela, não sei, tiver com a imunidade baixa, ela vai manifestá-lo de novo. Ah, a gripe, eu tô com gripe. Gente, e ele sempre vai passar de uma pessoa pra outra através de contato, né, de mucosa, por exemplo, contato dos olhos, boca, né, relação sexual. Então, não é só as doenças consideradas sexualmente transmissíveis, mas qualquer vírus é transmitido por boca, olhos, né, mucosa, ferida, né, transfusão de sangue, qualquer vírus. Ele não sai mais do ser humano, não sai mais do corpo. Então, se você está com medo e vai ficar um mês em casa de quarentena, lembre-se que as pessoas que estão contagiadas com o coronavírus, elas vão estar pra sempre. Então, você vai evitar essas pessoas pra sempre? Impossível. Esse vírus continua girando e continua infectando outras pessoas. As pessoas vão ter aquele primeiro, aquela primeira reação que quando você, por exemplo, existem alguns outros vírus também de gripe, né, que é muito forte. Aqui na Itália tem um muito famoso que é chamado, que a gente chama de vírus intestinal, porque é um que causa vômito e diarreia e é muito forte na primeira vez que você pega ele. Eu achei que eu ia morrer na primeira vez que eu peguei. É horrível, é horrível. Você fica desidratado porque é muito, muito forte. Parece que você vai botar tudo pra fora. O que não tem é muito ruim. E isso é... Ele dura dois a três dias e depois você fica bem. É incrível. Depois você só se recupera, né, se alimentando bem, certo? Aí passa um ano, depois quando chega o inverno de novo, aí se manifesta de novo aquele vírus intestinal. Por que você pegou ele? Não, porque você já tem. Só que... É... Mais fraco. Mais fraco. Não é forte como o da primeira vez. Então, todos os vírus são assim. Catapora, quando a pessoa pega... O de catapora é mais diferente, né, do que os outros, porque ele se manifesta uma vez só. Muito raramente ele se manifesta uma segunda vez na vida. Muito raramente. Só que a pessoa continua transmitindo ele, mesmo sem sintomas. É por isso que até hoje nós temos crianças que tem catapora. Por quê? Pegaram da onde? Pegaram da onde? Ué, dos pais que tiveram, entendeu, que tem já esse vírus neles. Então, isso é óbvio. É por isso que eu não encontro lógica em vacinas contra vírus, porque não há lógica nisso. A lógica nas vacinas contra... Contra bactérias, sim, porque você produz anticorpos contra elas, né? Mas contra vírus não há lógica nenhuma, porque o vírus, ele simplesmente é colocado em você e pronto, né? Ou, em vez de você pegar ele de alguma forma, você pegou através da vacina. Só isso, mais nada. Só que se como ela tem outros componentes que não fazem muito bem para a saúde, então era melhor pegar ele naturalmente, né? Basicamente é isso a ideia. Bom, meus irmãos, não há necessidade de alarde. E, por exemplo, aqui na Itália, eles estão dizendo que já passaram de 1.500. Toda hora eles falam um número diferente. Gente, sinceramente, gente, não dá para acreditar em nada do que a mídia diz. Nada, tá? Vocês lembram, antigamente, que o pessoal mais religioso, mais rígido, né? Com doutrinas religiosas, tipo o pessoal lá da Igreja Deus é Amor, que diziam que a televisão é do diabo e eles não tinham televisão em casa ou se tinham, escondiam ela dentro do armário. Sabe como é que é? Pois é, eu acho que eles estavam certos, sabe? Porque, ô, coisa maldita é essa televisão. Gente, pelo amor de Deus, desliguem essa televisão, parem de ouvir o que a mídia diz. Porque eles dizem uma coisa, cada hora não dá para confiar. Ah, Luana, mas está morrendo muita gente. Como você vai saber? Você não está lá na China para saber. Aqui na Itália, falam, ô, as pessoas estão em pânico. Não tem ninguém em pânico aqui na Itália? Não tem ninguém em pânico? Eu vou mostrar para vocês como estão os supermercados. Alguns supermercados diminuíram muito, tiraram muitos produtos das prateleiras, mas isso é proposital, isso é para causar pânico. E não porque as pessoas estavam em pânico. E sim, claro, no primeiro dia que foi anunciado que a escola ia ficar fechada por uma semana, muitos foram ao supermercado fazer um pouco de compra. Falou, ó, vou fazer um pouquinho de compra, né? Sei lá, né? Nunca se sabe, né? Mas não era aquele desespero de comprar uma tonelada de, sei lá, o quê? Não. Simplesmente para falar assim, olha, já que eu vou ficar em casa uma semana, sei lá, né? Então vou fazer uma comprinha. Mas só, ninguém está fazendo estoque para seis meses. Não. Não tem ninguém desesperado, né? E até agora, com tantos amigos que eu tenho em Milão, Lombardia toda, até agora com esses 1.500 que a mídia disse agora que tem infectados, porque até ontem era 700, agora já virou 1.500, que coisa, né? Mas até agora, eu não conheci ninguém doente aqui. Ninguém. Estou indo trabalhar normalmente, tudo está funcionando normalmente, apesar de que as escolas, algumas estruturas fechadas, então o trânsito está mais livre, né? Óbvio. Isso causa um transtorno para muitos, né? Porque muitos precisam trabalhar. Então, se o governo começa a fazer as pessoas ficarem com medo e ficarem em casa, começa a ser um problema para quem produz, para quem trabalha, certo? Então, sim, isso é um problema também para a economia, ok? Mas, eu não creio que o objetivo principal seja esse. Não, o objetivo seriam outros, né? E se como é uma coisa, é uma coisa orquestrada por muitos países juntos, eu acredito que isso tenha a ver com planos para o futuro, tá? Porque pegar, fazer um alarde sobre um vírus de gripe como esse, como tantos que tem no Brasil. Gente, tem gente no Brasil que está com medo de sair de casa. Você está brincando comigo, né? Se no Brasil você tem dengue, você tem dengue hemorrágica, você tem qual tipo de dengue, né? Você tem chikungunya, você tem zika, você tem violência na rua, que você não sai na rua sem medo de levar um tiro, e você está com medo do coronavírus. Sério, isso? Gente, é impressionante. Aí você pega um álcool gel. Ai, pelo amor de Deus! Por que você não fica no Salmo 91? Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não será atingido, nenhuma praga chegará a ti, e nenhuma peste chegará à tua tenda. Meu irmão, pelo amor de Deus, para de ficar colocando mais medo nas pessoas. Eu vejo cristãos que estão divulgando informações do tipo assim, ó. O coronavírus não mata só 0,01%. Não! Ele mata 100% das pessoas que são infectadas. Mentira! Mentira, gente! O que é isso? Isso é pra deixar as pessoas dizer... Você vai dizer que o coronavírus é pra redução populacional, pedras da geógia? Claro que não! Claro que não! Não é! Não é! Meu Deus do céu, gente! Você quer conspirar? Conspira direito! Tá? Não é redução populacional. Você pode especular muitas causas, o porquê colocaram esse vírus aí, mas, por favor, não diga que é redução populacional, porque não é, tá? Então, não tem esse número todo de pessoas doentes. Eu começo a duvidar até da veracidade desse vírus, porque aqui, onde eu estou no meio do furacão, não vi ninguém doente até agora. E mesmo que seja verdade, esse vírus é uma gripe, ok? Não existe álcool, água oxigenada, o que for, não interessa. Não mata vírus, porque vírus não morre. Então, o que você tem que fazer é orar. Vai orar! Vai ler uma Bíblia! Vou falar igual a gaga de Ilhas. Vai orar a Deus! Tá? Vai ler uma Bíblia! Tá bom? Então, é isso. Gente, aqui está tudo bem, tá bom? Não, por favor, não deixa se alastrar esse alarde todo. Não é um primeiro cavalo, segundo, terceiro, quarto cavalo do apocalipse que está saindo aí. Não, meus irmãos. O primeiro cavalo é o cavalo branco, é o anticristo. A gente podia até falar sobre isso de novo, mas eu acho que é inútil. Depois que o anticristo se manifestar, aí sim, virão coisas assim, mas esse coroninho aí não é, não é nenhuma trombeta e nenhum cavalo do apocalipse ainda, tá, meus irmãos? Por favor. Não é tudo que acontece que a gente tem que dizer ai, acabou o mundo. Não, não. Porque aí você acaba fazendo com que as pessoas, quando virem realmente as coisas acontecerem, vão também dizer ah, não, não é não. Né? Então, muito cuidado. antes de fazer um vídeo e começar a falar e colocar medo nas pessoas, ora a Deus, né? Pesquisa mais um pouco, pensa mais um pouco, eu esperei duas, eu esperei mais de uma semana para fazer o vídeo, eu queria saber se iam fechar mais uma semana aqui, eu queria ver como é que é, eu queria entender que vírus é esse, o que está acontecendo, não vamos especular demais, mas cuidado, tá bom, meus irmãos? A gente tem que ter o compromisso com a verdade, ok? Então, não fique com medo de vírus nenhum. O dia que você pegar um vírus, você vai lidar com ele muito bem, a não ser que você esteja uma doença muito grave e ai, com qualquer viruzinho, né, seja um problema. mas, isso acontece, as pessoas que morrem é porque já tem doenças, já tem problemas sérios de saúde, tá? Não é porque o vírus, o vírus não mata ninguém e o vírus também não morre com óculos gel, tá? Então, é isso, meus irmãos, fiquem tranquilos, hum? Vamos voltar para a palavra, vamos voltar para as coisas de Deus, né? e não vamos acreditar no que a mídia quer que você acredite. Quanto áudio mentiroso que o povo compartilha, ai, um médico falou para mim, ah, não sei o que. Gente, pelo amor de Deus, cuidado, cuidado com as informações cruzadas, cuidado, peça discernimento a Deus, ok? Fiquem com Deus, aqui está tudo bem e vai ficar também no Brasil. Não é esse vírus que vai fazer o povo de novo, se alarmar, ó, e por favor, não sai correndo para tomar injeçãozinha não, tá? Tá bom? Pelo amor de Deus, se puder evitar, melhor. Fiquem com Deus, até a próxima.